Mário Sérgio cumpriu pena no sistema penitenciário de Marabá durante um ano, mas já em regime aberto tem de conviver com preconceito e enfrentou dificuldades para conseguir um emprego, o que só foi possível na construção civil. A gente tentava conseguir um trabalho que a terceira cidade não conseguia, porque às vezes precisa de alguém para indicar e você, como no meu caso eu não gosto de ser indicado, gosto das coisas, das oportunidades que aparecem. Apareceu essa na minha vida, peguei. Sem desanimar, ele seguiu em frente e agora tem outra opção de trabalho. Nesta terça-feira, juntamente com mais 11 pessoas, recebeu o certificado do curso de eletricista predial, executado pelo SENAI. O curso teve duração de dois meses e faz parte do programa de preparação para o mercado de trabalho, promovido pela Vale, como condicionante para a implantação da Alpa no município. Nós compramos essa ideia de trabalharmos também, de envolvermos nesse processo de capacitação, os egressos do sistema penal. Foi uma ideia que surgiu do juiz da sétima vara, o Dr. Jonas, que nos procurou. Essa é a primeira de uma série de atividades profissionalizantes que deverão beneficiar a população carcerária em Marabá. Um desafio para a justiça, que quer garantir a essas pessoas a oportunidade de um novo recomeço. O juiz da sétima vara de execução penal, Jonas da Conceição, foi um dos mentores do projeto de recuperação, que conta ainda com o apoio da equipe multidisciplinar da vara, além da UEPA, CINE e do Conselho da Comunidade do Município. Quando a gente faz audiência por regime aberto, eles sempre nos perguntavam, eu estou, será que não tem como se eu me dar uma carta de recomendação para eu buscar um emprego? Então, isso me incomodava bastante. E buscamos, a nossa equipe de disciplinar, com psicóloga, com assistência social, com pedagoga, nós nos reunimos e dissemos para nós mesmos, vamos buscar alguma forma de dar uma esperança para essas pessoas. E aí a gente foi para a rua, a gente foi em busca de pessoas que nos apoiassem. Dos 12 concluintes do curso, o CINE inseriu 3 no mercado de trabalho. A gente tem a certeza de que o restante também conseguirá a sua vaga. Para Mário Sérgio, as perspectivas de futuro estão melhores. De trabalhar e conseguir levar uma vida mais digna do que eu tinha antigamente.